Oi gente, como que vocês estão? Hoje eu vim com uma receita, sabe do quê? De festa junina. Eu vim nada mais, nada menos que com beijo quente. Olha para isso! Que delícia! Quem mais aí que ama beijo quente? Estranho falar beijo quente, né? Mas a minha terra se chama beijo quente. Já vou ensinar para vocês a receita e se vocês estiverem gostando, deixe um like, se inscreva no canal, deixe um comentário para a Adri e compartilhe meu vídeo, tá? Vamos à receita? Nós vamos então começar a nossa receita de amendoim açucarado ou beijo quente, como é conhecido na minha terra lá em Minas Gerais. Você vai precisar de uma panela grande porque essa receita espuma um pouquinho, para ela não cair. Então nós vamos colocar aqui na panela 500 gramas de amendoim. Esse amendoim ele está cru e com casca. Vou colocar uma colher de sobremesa de canela, é opcional, quem não gostar de canela não precisa colocar. Vou colocar aqui duas colheres de sobremesa de achocolatado, uma colher de sobremesa de fermento em pó, aquele fermento de bolo mesmo. Vou colocar agora uma xícara e meia de açúcar, pode ser refinado ou pode ser cristal, açúcar que você preferir. E aqui eu vou acrescentar 250 ml de água filtrada. Agora eu vou pegar uma colher, vou mexer isso daqui, vou misturar bem, deixar ele bem misturadinho. E aí eu vou levar no fogo, para vocês verem o ponto de retirar. Prontinho, vamos lá? Eu vou colocar agora a panela em fogo médio e eu vou mexendo de vez em quando, até esse amendoim começar a ferver e açucarar. E eu vou mostrando para vocês como que é. Viu o que eu falei para vocês da panela grande? Olha como que ele espuma e sobe bastante quando ele ferve. Agora nós vamos mexer até ele açucarar. Eu estou aqui esperando o nosso amendoim açucarar. Assim que ele açucarar, eu passo ele para essa forma que está aqui do lado. Olha como o fundo da panela já está aparecendo. Logo, logo, o nosso amendoim açucarar. Vai ficando mais pesado, com menos líquido. Então é porque ele está pertinho de açucarar, olha só. Está vendo que ele já está mais pesado? Ele vai açucarar daqui a pouquinho. Já está açucarando. Olha só como ele está açucarando. Vou deixar só mais um pouquinho, mexendo sempre, para não grudar. E ele já açucarou. Viu? Que legal? Agora eu vou desligar o fogo e vou passar para a assadeira. Vou colocar tudo aqui. Vou pegar a colher para ir tirando. Vou espalhar bastante e vou levar para o forno. Como vocês viram, o amendoim açucarou. Eu coloquei ele numa assadeira, né? Espalhei bastante e levei ao forno. Agora eu deixo lá de 30 a 40 minutos e vou experimentando o ponto de torra. Isso, gente, depende de cada pessoa. Eu gosto bem torradinho. Então, normalmente, o meu fica de 30 a 40 minutos. Mas você experimenta, porque também depende de cada forno e também de cada paladar. E a nossa receita já está aqui prontinha. Olha que delícia que ficou isso. Dá uma olhada nisso. Gente, não tem quem não goste. Você come uma panela inteira sozinha. Olha para isso. Olha a crocância. Escuta? Como vocês viram, é uma receita muito fácil, muito deliciosa, para fazer em casa com as crianças, agora nessas festas juninas, que serão em casa esse ano, né? Então, faça aí. Se você gostou, deixa para mim aí um comentário. E também, eu queria que vocês me deixassem que tipo de receita que vocês querem que eu grave para vocês, se vocês estão gostando. E se estiverem gostando, deixa um joinha para mim, compartilha meu vídeo com a vó, com a tia, com a família. Se não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam aí, tá? Beijo, fica com Deus.